Fala galera, beleza? Hora em que terminou mais um vídeo E galera, no vídeo eu estou aqui com mais um vlog E hoje galera, é o seguinte Hoje eu irei trolar todo mundo Irei trolar o pessoal da DR, irei trolar os inscritos Eu ainda não vou falar como vai ser a trollagem Porque vocês vão ter que ver no vídeo, ok? Mas enfim, então, vamos lá Mas antes de começar a trollagem, eu peço a vocês que passem No primeiro link da descrição e garantir o seu lugar No festival da DR, que vai ser no Espaço das Américas Em São Paulo, dia 5 de fevereiro, ok? Então, conto com todos vocês lá Então é isso aí galera, sem enrolação, então bora lá Pra trollagem Bom galera, já estou chegando aqui já No Mustache, onde eu corto cabelo E é o seguinte A trollagem de hoje vai ser Eu falei lá no Twitter, hoje de manhã Que eu iria platinar o meu cabelo Mas na verdade não, é verdade E ontem de noite, na hora que eu estava gravando Junto com o Resende, com o Adriano, com o Mão Eu falei pra eles Isso, essa notícia, que eu iria platinar o cabelo Mas na verdade, é mentira Galera Amanhã, eu vou pintar meu cabelo de louro Eu acho bonito e corajoso da sua parte Eu vou pintar em cima, sério É sério Ai meu Deus Só em cima, como assim, pareceu um gamba Tipo, eu vou fazer um face do lado e tal E em cima eu vou deixar de louro Não, mas faz, mas fica maneiro Pode fazer Mentira Mostra o processo Grava o processo Grava o processo Eu vou gravar Vou gravar Galera, eles acreditaram Tô aqui de madrugada, aqui gravando os vídeos Então agora vamos lá pro pessoal do Twitter Galera, o pessoal tá louco O pessoal tá louco Olha só Mano, na moral, não faz isso Vai ficar top, vai ficar foda Nossa, não faz isso da sua vida Mano, como assim platinar? Meu Deus E é o seguinte, galera Eu tô pensando Tô pensando seriamente Em platinar o cabelo Porém, eu só vou fazer isso Se eu chegar a um milhão de inscritos Até maio de 2017 Que é o meu aniversário Dia 8 de maio Se eu chegar até lá a um milhão de inscritos Eu iria platinar o meu cabelo Eu estou aqui no centro da minha cidade Tem uma árvore de Natal que não tá acesa Só acende de noite Começa a fazer as decorações aqui pro Natal Bom, e pra quem não sabe onde eu moro Eu moro em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais Olha só aqui a avenida daqui da minha cidade Mas bom, galera Eu queria saber quem que mora aqui na minha cidade Que acompanha o meu canal Então comenta aí no vídeo agora Comenta agora se você é daqui de Lafayette, ok? Ah, e se vocês quiserem mais vídeos Mostrando o meu dia a dia aqui Deixa o seu like Vamos estourar de like esse vídeo aqui Que eu conto com a ajuda de todos vocês, ok? Então é isso aí Então bora lá dar um trato nesse cabelo Música Bom galera, esse foi o resultado do meu corte Né? Tô aqui junto com o Luan Essa obra aqui ficou muito top E galera, é o seguinte Eu resolvi trollar vocês aí Eu espero que vocês tenham gostado Trolei todo mundo da DR Também vamos ver aí como que vai ser isso aí Hoje mais tarde eu irei gravar com eles E aí eu irei ligar aí pro canha E vamos ver qual vai ser a reação deles, né? Eu falei com eles também que eu tinha patinado o Camilo Todo mundo tá titano e é mentira Então vamos lá E galera, é o seguinte A gente cheguei em casa E agora só falta o povo entrar na cal Quando eles entram na cal Eu irei trollar todo mundo Então galera Esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô fazendo de trollagem Tanto com os inscritos Quanto com o pessoal da DR Então se vocês quiserem mais vídeos assim É só deixar o seu like Ai, meu cabelo ficou muito top, mano Olha isso, velho Eu fiz um detalhe aqui atrás Aqui, ó Que é tipo um moicone e tal Ficou muito legal Eu gostei muito do resultado Diferente, né? Todo mundo só faz esse fade aqui normal, né? Então é o seguinte Então se vocês gostaram do meu corte de cabelo novo Vou marcar o Instagram da Mustache, né? Dos meus cabeleireiros Lá no meu Instagram Na minha última foto que eu postei Então segue eles lá Beleza? O Diavão, o Luan, o Fred Cara, vocês são fera Oi, Zende Eu platinei o cabelo mesmo, mano Mentira Sério? Eu platinei? É sério? Liga o web Ah, pô, mano Nossa, velho Tá lá no meu quarto Meu irmão tá usando Peraí, mas eu tinha gravado o vídeo Peraí, tem a thumb aqui, ó Olha só A thumb nem tá pronta Eu só tirei a foto Se eu não vi no meu snap não Eu postei lá, velho Só que lá não postei A foto platinada não Lá eu tinha postado mais ou menos O cabeleireiro Que? Por que caralho Você não platinou tudo Ah, é porque fica melhor assim? Não, não fica Horrível Oxi, ficou melhor Não ficou bom não? Ficou péssimo, velho Mas eu podia ter arrumado Ah, mano Eu acho que ficou bom, velho Sério mesmo Ficou bom Ficou bom demais Mas já saia o Bic até ligado Pô, o irmão falou que ficava Gão gambar, mano Mas fica não, velho É tendência de 2017 Isso aí É, olha Por que você não platina o seu cabelo também? Talvez eu platina o seu cabelo também Ah, peraí, mano Vou ser no banheiro Já volto Hã? Vou ser no banheiro Já volto Mentira! Tá vendo que eu preciso de outro Mas de outro Ok Galera Objetivo cumprido Seguinte O meu objetivo Era que todo mundo caísse Todo mundo Olha só A gente tá cantando aqui na calma Eita Olha só, velho Tô já vindo pela Thumb também Olha só O meu objetivo Era esse Né Fazer uma montagem E tal Mostrar essa montagem Na cal Né Infelizmente Só o Resende tá aqui na calma agora Né Todo mundo tá dormindo Mas enfim O meu objetivo era esse Que o Resende caísse Na trollagem Não só ele Mas quanto vocês Sim, vocês também Todo mundo caiu Todo mundo No Twitter Ela tava sendo Sei lá Bombardeado Tem gente que tava falando que ia ficar top Tem gente que tava falando que ia ficar ruim Mas não, mano Não vou platina o seu cabelo Não vou, velho Eu decidi que tá bom, velho Tá bom Você acha que o meu cabelo tá bom? Deixem nos comentários E galera Eu tô um pouquinho gripado Então Desculpa minha voz zoada Tô gripado demais Meu nariz tá entupido É, então tá difícil De gravar vídeo Até o olho meu tá vermelho Tanto lacrimejar Quando eu tô gripado Quando eu tô gripado Fica assim É horrível Mas enfim Então objetivo cumprido Trolei todo mundo Amanhã todo mundo vai me Esculachar aqui na cal Os inscritos vão me atacar no Twitter Mas É, é a vida Vocês pediram pra eu fazer Trolei um dos inscritos Eu não tive outra ideia De fazer no Minecraft Então resolvi fazer aqui Em vlog, ok? Então é isso aí Muito obrigado por ter assistido Deixa o seu like Vamos bater recorde de likes Nesse vídeo, ok? Então é isso aí Tamo junto As minhas redes sociais Estão na descrição Inclusive meu snap Eu tinha postado Algumas coisinhas lá Né? Então tem que pôr Tinha que cair, né? Que eu estava realmente Platinando o cabelo E tinha que cair Então Passa lá no meu snap Se você não me segue ainda Então é isso aí Valeu Falou E fui, galerinha Tchau